Música Durante todo o fim de semana passado, Ancião foi a capital nacional do teatro do Amador. Isto porque acolheu o sexto fórum permanente da Associação Nacional do Teatro de Amadores, do qual ainda lhe daremos conta neste canal, e também o Encena 2010, Encontros de Teatro do Conselho de Ancião. Oh, Jesus, Jesus, que hora é isso? É participata armada? Olhade amalestriada! E em Deus, chorar por isso? Por minha alma, que cuidei? Choraibas por nosso amo! Por qual demo? Ou por qual demo? Ali uma hora, chorarei! Pá! Como me deixa saudosa! Toda eu fico... O Teatro Olimpo, anfitrião de mais uma edição do Encena, a nona, abriu as hostilidades como é já habitual. E na noite de sexta-feira, subiu ao palco do Centro Cultural de Ancião para apresentar a peça O Alto da Índia de Gil Vicente. Já vai lá, de voz em fora, já vai lá, de voz em fora, já vai lá, venha ouvir, senhora, já vai lá, de voz em fora. Doce! Uma touca de seda! Oh, menina, senhora! Oh, menina! Quem sobe por essa escada? Oh, oh! Parceira, nesta poça! Surpretei vosso marido! Era ido! Antes de ontem, se vai! Por la Sagrada Maria! Olé! Moça! Vai àquele cão que anda naquelas tigelas! Mas os gatos andam nelas! Oi! Casimiro Simões, que encenou e adaptou este auto, conversou com o Ancião TV sobre esta obra, que apesar de ter sido escrita em 1909, em plena época dos descobrimentos, não deixa de abordar temas atuais, 501 anos mais tarde. O Alto da Índia é a nossa primeira incursão no Teatro Vicentino. Nós nunca fizemos nenhuma encenação de Gil Vicente. e em 2008, porque esta peça já tem dois anos, já está em cena há dois anos, em 2008 resolvemos avançar para esse projeto. Escolhemos o Alto da Índia, porque era um texto com muita densidade e que se adaptava ao estilo de teatro que nós gostamos de fazer. Nós, habitualmente, fazemos peças de vários autores, nomeadamente alguns originais, mas peças com um conteúdo cómico-satírico. E esta peça, Alto da Índia, é uma peça muito satírica. Faz uma sátira da vida familiar dos portugueses, na altura da expansão ultramarina, quando os portugueses iam nas caravelas e nas naus para a Índia e deixavam as mulheres sozinhas com tudo o que isso poderia potenciar. Suda, quem é? Quantas asas, quantas manhas, que sabe fazer a minha ama? Um na rua, outro na cama. Quem te tiram aquela janela? Meninos, que andam brincando, e tiram de quando em quando. O que dizeste, senhora minha? Matei-vos naquela cozinha. Estou-me ali chamando. Estou-me ali chamando. Ai, senhora! Veio morta! Nosso amor é hoje aqui! Olá! A hora este é? O que é que é? Oh, mãe de pé! O gracioso se quer fazer! Subi! Subi para cima! É o nosso amo como rima! Eu amo! Jesus! Jesus! Se agarça voava! E o mar se espedaçava! Fomos ao rio de Meca! Bobejámos e roubámos! E muito perigo passámos! Umrço Esp inner-és Garage freelance teira e Isso sabe intermedia Face mira Amém. Supe que vosso marido era ídolo. E foi assim a primeira noite do Encena 2010, em encontros de teatro do Conselho de Anciana. Obrigado.